Esse vídeo é o oferecimento de OneFootball Tudo sobre o futebol em tempo real Primeiro link na descrição, baixa agora O Neymar em silêncio e a noite secou Na capa dos Jonas começaram a estampar Que vai para o Real ou vai voltar pro Barça Já não tinham mais o que inventar Dizem que o Neymar vai jogar em Manchester E fazer o futebol inglês pirar Por lá falta ousagem e alegria E até alguém pra tumultuar Desde que o Valotelli saiu do sítio E não vi personalidades O Ibradava calmo não correspondia Com a onda internacional O Mourinho quer o Neymar Neymar no Manchester e Night Fight Em troca por Martial e o Pogba Será que vai rolar? O Mourinho quer contratar E ver o Ney na PMR É show Vai para a terra da rainha Com suas dancinhas Neymar parte pra cima Será que vai pro OneNight O Neymar no Brasil recupera de um andesão E pediu um tempinho para o Neymar O Neymar no Brasil recupera de um andesão E pediu um tempinho para o Neymar Pra pensar Se volta pra Paris ou vai pra Inglaterra Mas ele quer jogar com o Pogba O Mourinho já disse que o Neymar É a sua prioridade E que no mundo do futebol O que ele faz é raridade O United quer o Neymar Neymar jogava com o Mastê no bem E ficava todo feliz Falou com o Papai Cris Será que devo ou não ir? Ir na Inglaterra o mês seria demais Deixava o zagueiro no chão e abriu sorrisão Depois que faz eleição na Rússia Pode sair campeão Comenta aí Será mesmo que o Neymar vai pra terra da rainha? O Neymar no Manchester e na Itivai O Mourinho quer contratar Será que vai rolar? Um campeonato dedicado especialmente pra vocês Pra vocês Com várias danças e vários casos E resenha sempre tem Sempre tem BR no swingado sempre pra comemorar O Romário no estilo e o Edmundo a festejar O Ronaldo e o Buffet tá no festeiro a sambar O puxo parado na esquina a observar Ou no galo puxa o bonde geral a festejar A Leleque virou febre quando dançou o Neymar Tá tranquilo e favorável, Gabigol veio a dançar Ou a dança do Tigrão com o São Paulo pode pá E pra jogar no Brasil tem que saber rebolar Tipo armeiro ou mina, armeiro ou mina Tipo o Lula do Palmeiras ou o Lucas Paquetá Onde do Mengão sem freio e a dancinha do Neymar Comemora o Juvena sem saber se vai ganhar Eu quero tchua, eu quero tchua, eu quero tchua, 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 tchua. Primeiro link na descrição Também tem jogador BR que só pensa em provocar Faz um gol, um golaço e finge que vai chorar Faz um gol, imita um porco e começa a andar Tá no banco sua beira e vai mostrar Imitou um aralinha para o galo se irritar A melhor comemoração pra vocês eu vou mostrar Tipo jogadores antigos, tá ligado? Quem é um jogador? É de mundo! Italiano faz tempo que não o vejo Sei que de uns tempo pra cá só teve meu desprezo Sempre a Juve está na liderança Um campeonato esquecido, mas lembro quando eu era criança Tinha craques por lá Na poliíntia era perfeito O miliparma tinha meu respeito Mas a Juve movimentou o mercado E a Inter segue firme e forte em busca de um clássico É, a Inter quer contratar Contrata o Lionel Pra bater de frente com o Papa e Cris Fazer o mundo parar De novo pra assistir Um clássico italiano inteiro E Juve é A Inter quer levar Quer levar o ET E fazer o duelo acontecer E ter versus robô Eu sei que vai ser show Vem diz quem leva a bola de ouro Vai ser ristouro Vai ser ristouro Italiano faz tempo que não o vejo Sei que de uns tempo pra cá só teve meu desprezo Sempre a Juve que está na liderança Um campeonato esquecido Eu lembro quando eu era criança Tinha craques por lá Na poliíntia era perfeito O miliparma tinha meu respeito Mas a Juve movimentou o mercado E a Inter segue firme e forte em busca de um clássico É, a Inter quer contratar Contrata o Lionel Pra bater de frente com o Papa e Cris Fazer o mundo parar De novo pra assistir Um clássico italiano inteiro e Juve É, a Inter quer levar Quer levar o ET E fazer o duelo acontecer E ter versus robô Eu sei que vai ser show Vem diz quem leva a bola de ouro Messi ou robô de novo Jogar, jogou, driblar, driblou Mas se lesionou na hora errada Será que não? Não dá mais Neymar não quer voltar pra Paris Dizem que o Neymar Quer voltar a jogar com os amiguinho Suárez, Messi e Iniesta Paulinho, Rakitic e o Coutinho que chegou por lá E a camisa 11 retornar De onde não deveria sair Barça tinha que guardar Bem belê, tristinho vai ficar Vai jogar com a 18 na ponta esquerda E irá atuar Será que vou precisa falar? Na ponta esquerda do banco vai observar Oh papai, por que aceitamos essa proposta? Me diz por que? Me diz por que papai? Ele me nada em ano de copa Presente eu preciso confessar Neymar do contrato era o meu pai Eu não vou mais jogar Preciso pro Barça retornar Está estampado no jornais Espanha é meu lugar Quer seu dinheiro eu vou lá buscar Mas depois da copa em Paris não quero mais jogar Messi acabou de convidar As portas estão em aberta Racia e o Neymar Tudo sobre o futebol em tempo real Baixe agora OneFootball Primeiro link na descrição Neymar jogou Torcida vaiou Não é o Cavani que idolatrão Me diz por que? Neymar Tiraram o Neymar do Barcelona Devolve lá Neymar Na Serauca live toma sua grana No Paris ele vai destacar Só que o papai Cris apareceu e não deu pro Neymar A torcida não quis ajudar Lembrou em Barcelona do trio Messi e Suárez Neymar O casão veio a criticar Falei pro Neymar ficar no Barça e ele não quis contar Agora pro Barça quer retornar Difícil é convencer o presidente a te liberar O papai Por que aceita Messi a proposta? Me diz por que? O papai Eliminado em ano de copa Quer seu dinheiro? Quer seu dinheiro eu vou lá buscar Mas depois da copa em Paris eu não vou mais jogar Messi acabou de convidar Lá as portas estão em aberta a racia É o Neymar Quer seu dinheiro eu vou lá buscar Mas depois da copa em Paris não quero rejogar Coutinho acabou de convidar Chega chegando de leve mano você é o Neymar É o Rafa mais 10 Vem que vem O que é que é o Neymar? O que é que é que é o Neymar? Obrigado.